Olá pessoal, seja todos bem-vindos aqui ao canal Fuxico Brasil. Boa noite a todos vocês aí. Gente, informação sobre o empréstimo, isso mesmo, crédito. Vamos trazer informação, o presidente da Caixa falou agora, ontem né, falou sobre a questão do crédito, microcrédito, para as pessoas que mais precisam. Dá uma olhadinha sobre o empréstimo, sobre o crédito que está vindo aí. Boa noite a todos vocês, chegou no canal, peço por gentileza, se vocês puderem ajudar o canal, deixe o seu gostei, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperta o sininho em todos, que é para vocês receberem todas as suas notificações. Dá uma olhadinha o que foi que o Vieira falou, o presidente da Caixa, sobre esse microcrédito, para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar. Olha só aí. Bom pessoal, para vocês entenderem, o microcrédito tem que chegar a quem precisa, sem erro, do passado, diz Vieira da Caixa. Atenção, olha o que o presidente falou. O presidente do banco diz que aprimorar modalidade é uma das apostas da gestão, defende a liberação de compulsórios para habitação e atuação de agro também. O presidente do banco diz que aprimora a modalidade de uma das apostas de gestão, defende a liberação de compulsório para habitação e atuação do agro, Carlos Vieiras, que é o presidente da Caixa, tivemos um erro enorme na disponibilização de microcrédito por conta de modelo. Ou seja, ele falou também, Nogueira, Kleber, Valoc, uma das pautas da sua gestão, a partir de agora, é aprimorar a concessão de microcrédito, mas sem repetir o que chamou de erro de passado. Que erro do passado, né, que o pessoal falaram, né? O fundo especial pode reduzir o impacto de calamidade para a presidente da CAF, Carlos Regino Ribeiro, também de Alencar, é vida que interpretações diferentes provoquem uma corrida aos tribunais e uma das grandes desafios à frente para o Brasil. E entre outros que ele falou aí sobre esse ponto também, tá? Vocês estão vendo aí. Bom, ele falou sobre o microcrédito, mas ele não especificou também sobre a possibilidade também da liberação do empréstimo acredita. É aquele empréstimo que a Caixa Econômica Federal está para liberar também para as pessoas também de baixa renda. Como ele falou que o microcrédito é para as pessoas que mais precisam, as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão passando, que estão precisando, também precisa ser liberado também o modo desse empréstimo para as pessoas que faz parte do card único, aquilo que foi aprovado pelo governo federal, que é o empréstimo acredita, que até agora de acredita não tem nada. Ele não citou esse empréstimo, ele citou apenas o microcrédito, né, que tem que chegar a quem precisa. Mas o empréstimo acredita que as pessoas estão precisando mesmo de quem precisa, ele não chegou a cogitar a possibilidade dessa liberação ou não. Significa o quê? Significa que a Caixa vai voltar para trás? E aí, pessoal? Bom, vocês viram aí, né? Ele falou sobre o microcrédito, realmente disse que tem que chegar para as pessoas mais precisas. Mas, infelizmente, o empréstimo acredita. Ele não falou e não citou essa possibilidade. Porque o empréstimo acredita também é para chegar para quem mais precisa também, tá? Mas, até agora, ele não cegou a falar. E nós estamos na última semana. Se não for liberada essa semana agora... Quer dizer, essa semana não é para ser liberada essa semana. A próxima semana, gente, hoje é sábado, né? Hoje não foi liberado, tá? Quer dizer, a próxima semana, praticamente, é a semana do Natal. E se ele liberar na semana do Natal, mesmo assim, ainda vai ajudar muita gente. Gente, a gente vai trazer informação aqui. É sempre atualizado aqui para vocês. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Qualquer momento eu volto com outras informações para vocês. Muito obrigado e bom dia a todos vocês. Boa noite a todos.